É uma dica muito simples para você que faz aí o nosso treinamento de Atem, que vale para todos os modelos, inclusive o Atem Mini. Como é que eu utilizo um HyperDeck? Eu estou aqui com um Atem Mini Pro, estou gravando no HD externo, porém eu quero gravar também no HyperDeck. Meu HyperDeck está na mesma rede, o número IP dele é 192.168.35.125. Nessa engrenagem, vou aqui em HyperDeck, eu vou falar para ele qual é o número IP e vou dar um Connect. Pronto, ele já achou o HyperDeck, vou dar um Save. Agora, se eu for na divisória Media Player, HyperDeck, ele está aqui, aqui ó. Por sinal, ele já estava gravando, já tinha acionado a gravação, mas a gravação manual. Agora o Atem está gravando e comandado por aqui. E se você desejar mais informações, se você quiser ser um operador de Twitter Atem, independente do modelo, quer seja o Mini, o Mini Pro, qualquer Atem tem o nosso treinamento. Dá uma consultada no nosso site de cursos, cursos.sigma.com.br e torne-se um operador de Twitter Atem. Essa foi a dica de hoje. Aguardem novas dicas.